O Edmilson Santos, de 23 anos, o corpo estava sem roupa, virado, estava com o rosto para baixo, estava de costas, e eles acharam que era o Edmilson, quando chegaram perto, ficaram com medo de mexer, chamaram-se de bombeiros, os bombeiros foram mais perto lá, quando viraram, eles reconheceram que era o irmão e o sobrinho de um deles, era um tio e um irmão que encontravam o corpo do próprio Edmilson.